A AIDS não é a única doença sexualmente transmissível. O HPV já é o segundo tipo de doença mais comum entre as mulheres. A doença é transmitida pelo ato sexual quando o parceiro está infectado. O HPV é um vírus que provoca uma alteração nas células do epitério, do colo do útero, ou seja, ele provoca umas alterações que essas alterações das células vão se multiplicando desordenadamente e nisso formam-se o que a gente chama de verrugas. Mas não necessariamente. As verrugas para serem formadas às vezes levam tempos, mas é uma multiplicação desordenada do ambiente celular ali naquele local. De acordo com o Inca, mais de 15 mil mulheres irão ser diagnosticadas com câncer de colo de útero decorrente do HPV. Mais de um terço dessas mulheres virão a falecer por uma doença que já tem tratamento. A vacina contra o HPV, que começou a ser implantada nas escolas e nos postos de vacinação em todo o país neste ano de 2014, protege contra os vírus 6, 11, 16 e 18, os quatro mais agressivos e ligados a 80% dos casos de câncer de colo de útero. Nós temos, assim, mais de 100 tipos de HPV. A maioria deles, graças a Deus, são benignos, ou seja, não provocam câncer, mas pelo menos uma dezena deles pode provocar o câncer. Mas existem alguns que são mais virulentos, são mais agressivos. E a vacina vem exatamente combater, tentar combater estes que são os mais agressivos. A vacina contra o HPV, ela vai proteger o câncer do HPV. Mas existem, o câncer do colo do útero, ele existe independente do HPV. O HPV, ele é apenas um fator, e um fator importante que pode causar a doença. Mas, sem HPV, a mulher pode apresentar o câncer do colo uterino. Então, por isso, volto a repetir, o importante é o exame do Papa Nicolau, acompanhado e orientado por um especialista, um ginecologista. De acordo com o médico ginecologista Antônio Sérgio, a vacina é mais uma forma de prevenção, porém não substitui as outras formas de prevenção, como a camisinha. E queria aproveitar até para alertar a população que o uso da vacina não abomina, não dispensa o cuidado da prevenção anual com o ginecologista e com o exame do Papa Nicolau. A prevenção do HPV, como todo mundo sabe, é pelo uso da camisinha, tanto masculina como feminina, a mais conhecida é a camisinha masculina. Então, a prevenção do HPV e de outras doenças, como a AIDS e as outras doenças sexualmente transmissíveis, é o uso da camisinha, não tem dúvida. E a prevenção do câncer do colo do útero é com a visita, pelo menos anual, ao ginecologista e, importantíssimo, a realização do exame que vocês conhecem como preventivo. É o Papa Nicolau. Essa é a prevenção do câncer do colo do útero. As mulheres que não tiveram acesso à vacina contra o HPV devem visitar regularmente o ginecologista e, claro, usar das formas tradicionais de prevenção para se proteger não só contra o HPV, mas também contra outras doenças sexualmente transmissíveis. E a prevenção do câncer do câncer do câncer do câncer.